No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais negociações do Grêmio. Está explodindo de informações aí de vários nomes que o Grêmio está buscando para reforçar o time. E além disso, também temos aí uma nova informação que surgiu sobre Douglas Costa. Será que seu destino realmente vai ser longe do Grêmio? Confere agora aqui no canal. Antes de começar, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Agora que o mercado da bola está bombando, cara, vocês não podem ficar sem o aplicativo do OneFootball. As notícias são em tempo real, toda hora atualizando e vocês conseguem ver na palma da sua mão, no seu celular, seja iPhone ou seja Android. Basta baixar apontando a câmera do seu celular aqui no QR Code que está na tela ou então clicando no link que está na descrição. Baixa aí que é de graça. Vamos lá, gurizada. Temos algumas coisas para falar então sobre as negociações do Grêmio. O Grêmio está rolando muita, muita, muita informação, está tendo muito nome repercutindo aqui no Grêmio, tá? O primeiro deles, tá? Um dos primeiros assuntos que a gente tem que falar é sobre o goleiro, tá? O Grêmio, a princípio, não iria buscar um goleiro e desses sete reforços seriam essas posições. Dois laterais direito, um lateral esquerdo, dois zagueiros, um meia e um atacante. E desses sete reforços, cinco deles seriam da série A do Brasileirão e apenas dois da série B. Então vamos lá, né, gurizada? Vamos agora falar sobre as informações de alguns nomes que já estão sendo repercutidos, que já saíram nas mídias, né? Na Rádio Grenal e também na Band, falaram sobre o nome de Fernando Miguel, o goleiro. Isso mesmo, cara. Aí a gente ficou pensando agora, tá, mas peraí, o Grêmio não falou nada de goleiro. Exato. Mas começou a repercutir que um goleiro vai ser buscado pelo Grêmio. Que o Chapecó, né, o Gabriel Grando, deve estar sendo negociado para algum outro clube. Então o Grêmio vai buscar um goleiro experiente. Isso é uma informação também que veio da Copero TV, do meu grande amigo aí, o Juliano Brito. Beleza? Também sobre zagueiro. O Grêmio está buscando zagueiro, como a gente falou, né, quer buscar dois zagueiros. E um deles pode ser o Manuel, de 31 anos, do Fluminense. O Manuel, ele é um jogador que é muito cara, um aspecto de zagueirão. Aqueles xerifão, forte, firme. Jogador do Fluminense hoje, se eu não me engano, ele é reserva do David Brás. Mas não sabemos aí o motivo disso, né, gurizada? Não sei se o David Brás realmente melhorou. Realmente eu não sei. Eu não acompanhei muito o Fluminense. Mas o Manuel seria uma das opções para o Grêmio. E o Grêmio poderia utilizar o Alisson para uma negociação, uma troca aí com o Fluminense. Mas o mesmo Alisson está sendo aí o interesse do São Paulo. São Paulo também está querendo levar o Alisson para o seu time. Então não sabemos qual vai ser o destino do Alisson. Não sabemos qual vai ser a negociação pelo Manuel do Fluminense. Se o Grêmio realmente vai contratar ou não. Mas são nomes que estão aí sendo analisados pelo Grêmio. O Grêmio também procurou para saber as questões e disponibilidade e os projetos aí do Jean Carlos. Isso mesmo. Foi uma consulta apenas para o Jean Carlos do Náutico. Então é mais um jogador aí que o Grêmio deve estar buscando. Claro, não abriu negociações nem nada. Foi só uma consulta mesmo. Jean Carlos que é o meia aí do Náutico. Meia de 29 anos, 1,76m. É o camisa 10 do time do Náutico. E agora a grande bomba, né? Por final vou falar sobre o Douglas Costa. Há um forte indício de que o Grêmio ainda pensa em ficar com o Douglas Costa. Vai ser conversado. Olha só isso aqui, gurizada. Vai ser ainda conversado com o empresário do jogador, do Douglas Costa. E com o Douglas Costa junto. Vai ter uma reunião onde será debatido o futuro, o destino de Douglas Costa. Isso é uma informação lá da Globo Esporte, tá? Do Eduardo de Conto. Então vai ter uma reunião na semana que vem entre a direção e o empresário do jogador, o Júnior Mendonça. Que vai então definir o seu futuro. Porque o Douglas Costa, pelo seu alto salário, seus altos valores, os outros times não estão querendo contratá-lo por esses valores que ele pede. Então se for pra ele baixar o salário, baixar os seus valores, ele pode ficar no Grêmio. É isso que vocês estão ouvindo. Douglas Costa tem chance de continuar no Grêmio. Ah, mas aí ele vai lá e não fica, cara. Não tô falando que ele vai ficar. Eu tô falando que existe, ainda existe, uma chance dele ficar. Não tô confirmando que ele vai ficar. Mas que vai ter uma reunião pra decidir o seu futuro. E também, gurizada, falei que ia ser o último, né? Mas também o Fenerbahçe da Turquia está interessado no Ferreira. Fenerbahçe saiu na imprensa turca. Está estampado numa revista sobre o Ferreirinha lá no Fenerbahçe. Fenerbahçe, de novo, né? De novo, com interesse. E dessa vez, pode ser que venha pra tirá-lo do Grêmio mesmo. Várias informações, várias coisas estão rolando aqui no Grêmio. Vai ter muita coisa ainda pra rolar. Ah, também acho que eu já falei no vídeo de ontem, mas o Juventude quer três jogadores do Grêmio. Rildo, Darlan e também o Léo Pereira. O Juventude tem muito interesse e vai ser aí uma tentativa de ou empréstimo ou de contratação. Bom, de fato, né? Não sabemos ainda qual vai ser o paradeiro, qual vai ser o futuro dos jogadores e todos esses nomes que eu falei nesse vídeo. Mas vamos continuar investigando, vamos continuar aí trazendo pra vocês sempre que tiver atualização. Beleza, gurizada? Se inscreve no canal, deixa o teu like e não te esquece também de baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.